Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Portal, o que você tá fazendo aqui? Eu estou concentrado. Aham, sei. Só vem, meu querido. Que deselegante. Eu não acredito que você fugiu de casa de novo. Tô achando que eu te conheço de algum lugar. Espera, vocês são as meninas superpoderosas. Mas por que vocês estão desse tamanho? Vixe, o bichinho pirou. Seu panaca, a gente tem 15 anos. Caramba. E ainda machucou o joelho. Tenha mais cuidado. Mas... Vamos para casa. Espera, Florzinha. Vai ficar me encarando o dia inteiro? Eu estou esperando você voar. Mas eu não sei voar. Mas é claro que você sabe. É só pular e voar. Tipo assim? Eu... eu tô voando. Eu sou demais. Luca, cuidado com o avião. Como assim um avião? Ah! Não é minha culpa que o avião estava bem na hora quando ele voou. Você esquece que ele nem sabe voar direito. E agora? Como vamos explicar pro pai dele? Desculpa. Você precisa mais de responsabilidade, ô lindinha. Por que vocês estão sendo tão malvados comigo? Pra você aprender a lição. Aonde é que eu tô? Ficou com amnésia, é? Sou eu, Florzinha. Mulher do céu, onde é que eu tô? No meu quarto. Nosso quarto. Você já pode sair do nosso quarto. Ô, criador. Tem certeza que eu tô em as meninas superpoderosas? As meninas me falaram que você escapou de novo. Sei que quero sair, mas você é muito perigoso. Hora de entrar no papel do personagem. Isso não é justo. Quando as meninas tiveram a minha idade, elas podiam sair também. Mas elas não são avançadas como você. Mas isso não é motivo. Você pensa mais nos outros do que em mim. Me desculpa. Eu queria que tivesse outro jeito. Desculpa me intrometer, professor. Mas tem jeito sim. A gente pode ficar de olho nele na escola. Se alguém mexer com ele, eu acabo com a pessoa. Tá bom. Eu vou deixar ele pelas suas responsabilidades. Você e a Florzinha fiquem de olho nele. Eu não preciso de ajuda pra observar ele. Eu sei cuidar dele muito bem. Mas vocês dois vão se ajudarem também. Tá. Vem, pirralho. Eu vou matricular aí pelas redes sociais. O primeiro dia eu já vou te avisar. Nem todo mundo tem poderes, tá? Então não saia batendo em todo mundo, nem soltando raios. Se alguém mexer com você, é só ignorar. Se alguém estiver mexendo com você, é só ignorar e falar com uma espetora ou inspetor para resolver o assunto. E se eu valer então de machucar, é só me chamar que eu resolvo. Tá bom. Já podemos entrar? Você entendeu o que nós falamos? Sim. Então vamos. Boa sorte no seu primeiro dia de aula. Faça amiguinhos. E não seja ingênuo. Tá. A docinha é uma cabeça de jaca. Do que você me chamou, boboca? Acho melhor vocês irem atrás dela. É, também acho. Eu nem tinha notado que ainda estava com machucados. Onde será que é a enfermaria? Você tem que ser descolado para querer ser popular. Esquece, Durão. Ele não vai mudar de ideia. Ah, e com o tempo ele aprende. Ele é um desordeiro. Luke. Luca? Sou eu. Você também tá aqui. Sabe onde nós tá? Eu meio que acordei no laboratório. E eu também ganhei irmãos. A gente tá em As Meninas Super Poderosas. Mas eles não eram crianças? Mas estamos num mundo em que eles são adolescentes. Ô Luke, o que você tá fazendo com esse nerd? Ô garoto de cabelo de cenoura, eu não sou nerd não. Moleque, você me respeita que eu sou mais velho que você. Eu não tô nem aí. Ai, seu moleque bestinha. Socorro. Volta aqui, birralho. Fuzinha, me ajuda por favor. O que você aprontou, hein? Então você tá aqui, né? O que você ia fazer com meu irmão, hein? Ai, tem que ser irmão das meninas super poderosas. O que você quer dizer com isso, durão? Nada. Ai, mas tinha que ser irmão das meninas super poderosas pra ser tão insuportável. Ô moleque, você acha que é o santo daqui, né? Sai fora, ô cabeça dura. Vem cá, vem. Bravo, Luca. Na sala de aula. Então, alunos, hoje vocês vão aprender sobre matemática. Como é a primeira vez de vocês aqui, podem fazer uma pergunta. Pode falar, querida. Cadê o resto da turma? É, bem... É que vocês entraram no meio do ano aí, meio que todo mundo já passou, então... Só tem vocês. Mas, outra pergunta? Pode falar, Luca. Você não disse que ia ser só uma pergunta? Vamos logo para começar a matéria. Você tá fazendo isso de propósito, né? Eu quero provocar o caos. Quanto é? Um mais um. Todo mundo sabe que é onze. É dois. Você não entende que eu quero caos? Mas eu não quero caos. Parabéns, Luca, você acertou. E, Luca, eu escutei o que você falou. Ninguém vai criar o caos na minha sala, não. Professora chatinha. Será que foi um terremoto? Ou a cidade está sendo atacada de novo? Não se preocupa, professora. Eu salvarei a senhora. Depois eu quero um dez no meu boletim, viu? Eu vou acabar com todo mundo. Leo? Luca? Por que você tá destruindo essa cidade? E por que você tá desse tamanho? Não, eu não sei. Só me falaram pra me acabar com esse lugar. Chegamos. Você devia estar na escola. Eu salvei a cidade e é assim que vocês me agradecem. Mas você não deve se envolver com esse tipo de coisa. Só nós podemos resolver esse tipo de coisa. Lugar de criança é na escola. Ingratas. Como é, seu moleque? Vamos voltar, meninas? Nós ainda temos que terminar de fazer a prova. E foi assim e o porquê o Titanic afundou. Está com dúvida, Luke? Não tenho, não. Você voltou, Luca. Muito obrigada por ter salvado a cidade. Por agradecimento, vou te dar dois pontos positivos. Que legal. Cheguei. Ah, como foi seu primeiro dia de aula? Normal. Você fez amiguinhos? Eu fiz um. Logo, logo será meu namorado. Tchau. Criador. O que você quer? Você não tá vendo que eu tô completando a sua modinha? Mas o que eu tenho que fazer pra completar a modinha? Você tem que conseguir as meninas superpoderosas se aproximar com os meninos desordeiros. E fazer a mesma coisa com os meninos desordeiros com as meninas superpoderosas. Que coisa mais clichê. É que o povo gosta, sabe? Mas como eu vou fazer ele se apaixonar, hein? Boa sorte, Luca. Luca, o pai chamou para jantar. Fala que eu já tô indo. Não demora, viu? Menina, eu tô pensando em cortar o cabelo. Por que, docinho? Ah, sei lá. Você é bem bonita, de cabelo longo. Então, de cabelo curto sou feia? Ela quis dizer que você fica bonita de qualquer jeito. Valeu. Pronto, minha poção do amor está pronta. Eu nem sei por que criei esse negócio. O que você tá fazendo aqui, Luca? Você devia estar na cama. O que é isso na sua mão? É uma poção do amor. Mas eu tô pensando em jogar fora. Professor, por favor, poderem me dar essa poção? Por que você quer essa poção? Tá gostando de alguém, hein? Sim, mas não é isso, não. Eu preciso juntar uns casais por aqui. Tá falando sobre as meninas? Sim. Tá querendo juntar ela com os meninos desordeiros, né? Exatamente. Porque eu tô sendo obrigado. Eu vou te ajudar no plano. Obrigada. Você também está bonita hoje. Docinho, você vai finalmente ir para a escola com o cabelo solto? Docinho, você tá muito fofa. Tá bom, tá bom. Sei que tô maravilhosa. Cadê o moleque? Ele já foi na frente. Vamos logo, que eu não quero me atrasar. Mas esse é o plano. Então é assim que vamos conseguir sair daqui? Aham. Você entrega essas batatinhas para os desordeiros. Mas olha, não confunde as cores. Azul é da lindinha, rosa é da florzinha e o verde é da docinho. Não confunda. Tá bom. Eu trouxe batatinha pra vocês. Ah, valeu. Cadê o meu? Tá aqui, ó. Muito obrigado, brother. Eu quero a florzinha. Eu quero a lindinha. Você fez tudo o que eu te falei? Uhum. Ai, que coisa uma fofa. Tá, já tá bom. Vamos ver se deu certo. Por que a demora para o sinal tocar? Estou começando a ficar cansada de tanto ficar em pé esperando esse sinal. Explosão? Por que tá me abraçando? Eu te amo, minha flor. Sempre te amei. Explosão, acho que você tá confundindo as coisas. O que é isso no seu rosto? O que tem no meu rosto? E aí, minha lindona? Eu comprei esse ursinho pra você. Obrigada, Durão. Eu daria tudo para minha princesa. Durão, você está me assustando. Seu moleque nojento, solta minha irmã. Lindinha, para de beijar ele. Vocês nem combinam. Eu acabei de ver seu irmão beijando minha irmã. Ai, docinho. Quer me matar do coração? Não fica parecendo assim do nada. Ninguém pediu pra você ficar distraído. E na sua situação. Eu também vi meu irmão beijando a sua irmã. E eu não quis ficar lá pra ficar segurando vela. Como assim segurando vela? Uai, você não sabe como é segurar vela? Não, idiota. Eu tô falando de como você tá lá, sendo que não tinha visto. Você não viu a explosão beijando a florzinha? E se eu contar que o Durão beijou a lindinha? Oxe, desde quando o Durão gosta da lindinha? Tem alguma coisa errada? Com certeza. Por que eles não estão se beijando? E eu esqueci da batata pro fortão. Só faltava você confundir as cores das batatas e trocar do Durão pela do explosão. Vamos pra aula. Depois das aulas. Ai, o explosão é tão carinhoso. O Durão é tão lindo e engraçado. Ai, a lindinha é tão fofa e linda. A florzinha é tão maravilhosa e esperta. Na caçada, as meninas superpoderosas. Nós temos que descobrir qual é o contato deles. Sim, lindinha. Eu já estou preparada, florzinha. Eu também estou preparada, lindinha. Então, o plano deu certo? Deu mais que certo. Caramba! Agora eu vou pro meu quarto, tá? Eu tô cansado. Pronto, agora eu vou dormir pra voltar pra minha casa. Cadê o portal pra me levar? Você é o portal? Mas eu não vim pra te levar pra casa. E agora, por sua culpa, o vídeo vai ficar mais longo. Por quê? Você fez a lindinha beijar o fortão e a florzinha beijar o explosão. Se você não resolver essa bagunça, eu vou te deleitar do meu gacha. Mas que raiva. Eu só queria ir embora. O que você fez, seu pateta? Oxi, como que você foi aqui? Você fez as meninas se apaixonarem com o cara errado. Eu fiz o que você me pediu. Então você deu as cores diretamente corretas do jeito que eu te falei? Aham. Então me diz, qual as cores que eu te falei? Azul é da florzinha, a rosa é da lindinha. Não foi isso que eu te falei. Eu falei que a azul é da lindinha e a rosa é da florzinha. Ah, e agora o que nós faz? Eu não sei. Eu tô sem ideia. Por que você não pergunta pro professor? Quer dizer, seu pai, né? Boa ideia. Eu vou lá perguntar. Não acredito que eu consegui fazer esse projeto. Professor. Precisa de alguma coisa? Eu preciso da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Como se acaba com o efeito daquela poção? Bem, aquele efeito da poção só vai acabar quando elas beijarem o amor verdadeiro delas. Mas por que também perguntando isso? O plano não deu certo? Não. Tá tudo errado e eu preciso resolver. Tchau. Não estou conseguindo deixar o contato deles. Tenta de novo. Está ligando. O que fazemos? Eu vou atender, né? Oi, amorzinho. Vigiando. Oi, amorzinho. Eu e o Explosão estávamos pensando em sair como um casal. Vocês duas querem sair com nós? Aceita, aceita, aceita. Nós aceitamos. Então está marcado às 15, lá no parque. Então está marcado. Vamos nos arrumar. Vamos. Agora tu faz a tua parte. E o que sofro nesse treco? As meninas se chamaram para o encontro, lá no parque. Sério? Super sério. Vão lá às 3 horas da tarde. E vocês têm que ir chique, tá? Nada dessas roupas que vocês usam sempre. Você está linda. Você também está muito bonito. Então vamos? Sim. Esse é o plano. Você também tem um plano B se dar tudo errado, né? É claro que eu tenho. A gente chama a docinha para nos ajudar. Minha flor, você está tão bonito com essa roupa. Você sabe que eu te amo, né? Florzinha, a cor do cabelo. Sai de cima da minha irmã, seu cascalho. Docinho, por que você fez isso? Porque vocês não combinam. Só estou te ajudando. E você não entende nada de amor. Bela pegada. Obrigada. Vai, Luca. Você consegue. Você é pesado, hein? É claro. Como eu vou manter meu corpo? Aê, lindinha. O sorvete acabou. Então teremos que ir na outra sorveteria. O que está acontecendo aqui? Desculpa, Durão. Mas o que eu sentia não era verdadeiro. E eu me digo o mesmo, Florzinha. Eu não gosto de você, explosão. Aê, finalmente vamos embora. Entre, rapazes. Nem precisa falar. Ai. Raposetas do meu coração. Que personagem aparece no minuto 1339 do vídeo? Responde nos comentários para eu saber se vocês acertaram. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou. Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E deixe o seu like. Aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau.